Salve, salve meu povo, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais um vídeo pra falar dessa vez sobre Bosteário de Invasão. Vou trazer alguns bosses aí que a gente pegou essa semana e o Bosteário hoje em dia é uma mecânica dentro do jogo, que ela tem duas maneiras de você aumentar a sua porcentagem de loot em cima dos bosses. Que é os bosses de invasão, que é o modo mais difícil, porém o mais rápido de aumentar, e tem também aqueles bosses diários que dão aí o bônus de loot aí conforme você vai matando com o tempo, né? Eu tô num grupo aqui de caçadores de boss aqui de ombra e principalmente o Warfox e o Palazer são os bravos do rolê, os caras que mais pegam boss, então já vou deixar o salve aí pra eles, que se não fosse por eles não tinha como fazer esse conteúdo. Todos os bosses que eu vou trazer aqui hoje, eles são todos nêmesis, tá? Você tem que matar cinco deles e eles são bosses bem raros, eles aparecem tipo uma vez a cada duas semanas e uma vez por semana alguns também, então vambora pro rolê aí. O primeiro boss que eu separei aqui foi o Deplasmotor, que ele spawna no teleporte dos Plagsmiths da Poi, esse boss ele spawna mais ou menos uma vez a cada, entre 14 e 20 dias desde a sua última morte. Esse boss ele tem o loot que sempre dropa dele, que é o Deplasmotor Remains, que fica valendo aí dependendo do server, dependendo da quantidade de vezes que esse boss morre, os colecionadores pagam até mais de 2kk por esse item às vezes, tá? Pra checar esse boss aí, é interessante que você seja pelo menos no level 450, tá? Porque as criaturas desse teleporte aqui, eles batem bastante e tem bastante quantidade. O segundo boss que foi encontrado foi o Capitã Jones, ele fica naquele navio fantasma, que é quando você erra a rota entre Venora e Darasha, pra você chegar ali você tem que só ficar tentando mesmo ir de Venora e Darasha até cair nesse barco, tá? O Capitã Jones, ele é um boss que ele é bem fraco, acho que um level 30, 40 não vai ter dificuldade pra checar esse boss. E o lado ruim dele é que ele não tem nenhum loot raro e não vale nada as coisas que dropa dele, dropa, sei lá, Fox Cape no máximo. Ele passa a ser interessante por conta dos pontos de boss teatro, assim como o terceiro boss aqui que é o Gorlan. O Gorlan ele spawna em... abaixo do Monte Externo, tá? Que é aquela... aquela caverna de Ciclopes de Thais ali, ou norte de Thais. E o Gorlan ele spawna em vários locais no Monte Externo, se eu não me engano ele tem uns 4 ou 5 locais que ele pode spawnar, então tem que ficar checando vários lugares, é meio chato checar esse boss, ele também não tem nenhum loot raro. Mas mesma fita, você tem que matar 5 pra completar o busteário dele. O quarto boss é o Mr. Punisher, que spawna na Poi também no selo dos Dark Tortures. Aqui pra checar você tem que ser aí level 400 e pouco também, talvez level 500, e as criaturas batem bastante aqui. O Mr. Punisher é bacana porque ele tem 3 loots que tem algum valor, que é a Mr. Punisher's Handcuffs, que é a geminha aquela, tem o Havager's Axe, que vale um valor bem alto aí, que ele é loot apenas de 2 ou 3 bosses, se eu não me engano, e também a Impaler, que é um loot muito, muito, muito raro desse boss, e já não vale mais tanto hoje em dia, mas é um item bacana de se dropar também, com certeza. Rapaziada, tá rolando a Mega da Virada lá no Moedas, e o primeiro cupom é de graça, então só fazer o seu cadastro lá, o Moedas tem o melhor preço e a melhor entrega do mercado, utilizando o meu link que está na descrição, você vai estar ajudando o canal demais. E o melhor site pra você fazer suas apostas é o Tibia Blackjack, e agora você pode apostar até no segundo turno das eleições presidenciais. Cola lá no Blackjack, que é nóis, o link tá aí na descrição. E vambora pro próximo boss, que é o Kublaar the Plunder, que ele é o boss dos Orc Marauders. Esse boss ele spawna em Zão Steep, acho que é assim que fala, Zão Steep, algo do tipo. Enfim, esse boss ele é bem fraco aí, o level, é lá, leve 40, não deve ter muita dificuldade pra checar, leve 50 talvez. E ele não tem assim nenhum loot muito caro, mas ele tem um loot raro e que dropa só dele, que é a Desgusting Trophy. E não tem como cravar muito o valor dela, porque é um item até meio desconhecido, né? Mas só dropa dele, então talvez você consiga vender pra algum colecionador se der sorte de dropar. Esse é um dos boss que eu nem lembrava que existia, cara. Eu fui voltar a ver esse boss essa semana aí, quando eu comecei a colar com os caras que estavam fazendo os cheques. Bora voltar pra Apoia aqui agora, The Handmaiden também a gente pegou essa semana aí. A The Handmaiden não tem nenhum loot muito caro, mas ela tem um loot que sempre dropa dela, que é o The Handmaiden Protector, que você consegue vender aí por uns 800k, 900k, dependendo a procura e oferta do seu servidor aí. Pra checar a Handmaiden você tem que sair pelo menos um level 300, tá? E pra matar ela você vai precisar de um pouco de ajuda aí, porque tem que descer lá no meio daquele monte de mãozinha e demon, então de repente é level 400 e pouco pra conseguir matar ela solo. Mais um boss aí então, a Yakal, ou Yakxal, ou... sei lá, algo do tipo aí. que spawnam aí em locais diferentes do Tibia, esse aqui ele spawna em... na entrada do Hellgate, tá? Aqui no Hellgate tem três bosses que spawnam, e embora o caminho seja bem longo, é um local que dá pra se checar boss aí tranquilo. Ele dropa sempre o Vampire Lord Token, que fica aí valendo uns 500k, mais ou menos, e só dropa dos vampiros de invasão, tá? Pra você matar esse boss aí com tranquilidade, acho que um level 100, mais ou menos, não deve ter muito problema. Level 100, 120. E também é interessante deixar um char deslogado ali pra fazer o check, pra você não ter que ficar entrando e saindo do Hellgate toda hora. Rapaziada, é o seguinte, vamos fazer um desafio aqui, já que estamos falando de bosses, eu vou deixar na tela aí esses três bosses, a sombra desses três bosses aí. Quem acertar aí nos comentários quais são esses três bosses, vai ganhar aí 100 tibia coins. Se duas pessoas acertar, vai 50 pra cada, se quatro pessoas acertar, vai 25 pra cada, se mais de quatro pessoas acertar, a gente vai fazer um sorteio aí, tá bom? Esse desafio, ele é patrocinado pelo Moedas, que é parceiro aqui do canal, tá? Rapaziada, é o seguinte, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários aí, se vocês quiserem ver mais. A rapaziada pega muito boss ali, eu separei só alguns pra trazer pra vocês aqui, eu posso trazer aí atualizações durante a semana dos bosses que a gente vai pegando, os loots que dropam. É só vocês deixarem nos comentários aí que se vocês gostarem, eu trago com certeza mais conteúdos desse tipo. Por hoje era isso, não se esquece de deixar o like se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal, que é muito importante. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui! Tchau! A CIDADE NO BRASIL